E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso tricolor, temos também nossas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e receba todas as informações atualizadas do São Paulo, lembrando que a cada 10 mil inscritos em nosso canal, sorteamos uma camisa personalizada no nosso tricolor. E como tu já sabe galera, o River Plate da Argentina deve mais de 20 milhões de reais a equipe do São Paulo pela compra de Lucas Prato em 2018, nos últimos dias o Lugano também viajou até a Argentina para acompanhar semifinais da Libertadores e afirmou que um dos jogadores da equipe do River Plate desperta interesse na equipe do São Paulo. O nosso tricolor também acionou o River Plate na FIFA pelo atraso das parcelas de pagamento do atacante Lucas Prato. Nas redes sociais, vários torcedores mandaram mensagens no Instagram do clube cobrando esses valores, inclusive com mal resposta dos estagiários do clube, como esse print enviado também por uma das páginas que traz notícias do nosso tricolor. Nesta quinta-feira, o jornalista Emerson Júnior da CBN afirmou que o interesse do São Paulo é no volante, no caso Enzo Pérez, um dos principais jogadores do River Plate na grande final da Libertadores contra o Flamengo. Enzo tem também 33 anos de idade, seu contrato com o River Plate vai até o final, no caso de junho de 2020. Em janeiro também já pode assinar um pré-contrato e deixar os argentinos de graça. Enzo virou o primeiro volante com o Jorge Jesus em Portugal e foi considerado também o melhor jogador na função atuando com o Mister. Caso o nosso São Paulo feche com o Pérez, o River Plate também deverá continuar devendo a equipe do nosso tricolor, já que o contrato de Enzo Pérez está chegando ao fim com a equipe do River Plate. E com isso também o jogador chegaria de graça à equipe do São Paulo, que deve ser também os reforços que o nosso tricolor deve procurar em 2020 devido a esses valores que está devendo e precisa também abater na próxima temporada. Então galera, se você achar uma boa a chegada de Enzo Pérez na equipe do nosso tricolor, eu quero agradecer também de coração a Emerson Júnior, que sempre me responde quando eu tenho alguma dúvida e alguma pergunta também, galera. Em referência à equipe do São Paulo sobre contratações, ele sempre está disposto a trazer informações e também esclarecer algumas dúvidas. Então muito obrigado a Emerson Júnior, que sempre está aqui, né galera, nos ajudando no nosso canal. E se você gostou das informações, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva no nosso canal, sempre temos informações do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!